Bom dia. Realmente, ali é um problema seríssimo, aquele lixo que estava ali abandonado, sujeito àquele adengue, alguma coisa que não condiz com a modernidade do requerimento de lixo na nossa cidade. Então, nós fizemos aqui um trabalho na Câmara e eu fico até contente porque de pronto o Tundizi, que é secretário da Alta Tecnologia de São Carlos, ele ligou-me ontem dizendo que estão providenciando um container fechado para colocar no local. Aí acaba com o problema, joga-se o lixo no container fechado, não entra água, não entra nada e fica fácil depois a coleta e a remoção. E também evitando, assim, a contaminação dos munícipes que moram naquela região. Mas não resta a menor dúvida. Quando se tem bolsões de lixões como esse, além do transtorno que traz, também tem a periculosidade até de contaminação ali do solo, desde que fica muito tempo exposto. Então, realmente, nós estamos muito felizes de ter solucionado essa situação. E quanto aos piscinões para conter as enchentes? É isso aí, a prefeitura disse-me que estão trabalhando para tentar solucionar e resolver. De pronto, irá os contêineres para lá. Essa boa vontade me agradou, porque já faz um bom tempo que lá estava e nós havíamos anteriormente já solicitado a solução e infelizmente não tinha sido acolhida. Agora foi acolhida e, segundo o que me foi dito, está sendo feito projetos, projetos, estudos no sentido de encontrar uma solução final para essa situação desagradável daquele local. Jornal TBC Web. Jornal TBC Web.